Vereador Clodoaldo também marca a presença desse evento em Santa Cruz do Matão, cumprimentando aí também o deputado federal. Estou com o meu deputado Daniel Almeida, e eu estou falando de uma situação que tem lá em Laje do Batata, que é a rua da usina, e eu estou pedindo aqui um apoio para o nosso deputado, para a gente estar fazendo essa obra lá do Batata, como eu falei já para o Thiago Dias, e estou aqui com o meu deputado federal, e pedindo essa solicitação da rua da usina. O deputado já está ciente dessa demanda? Sem dúvida, o vereador Clodoaldo me falou sobre essa situação de alagamento nessa comunidade, e parece que há necessidade de fazer um projeto de macro-drenagem, para que a água possa escoar, não é algo muito complexo, tem que haver o projeto, e apresentado o projeto, nós vamos nos comprometer a ver os recursos para que essa obra possa ser feita. Então, tem que dialogar com o prefeito, ou com alguém que possa ter capacidade de fazer o projeto, e nós vamos nos comprometer em resolver isso.